A palavra camelô deriva de um tecido árabe, onde os vendedores gritavam em feiras livres para que as pessoas pudessem comprar o produto. A palavra se popularizou na França, só que lá era tido como pessoas que vendiam coisas baratas e sem muito valor. De lá para cá, o camelô ganhou o gosto não só do brasileiro, mas de pessoas do mundo inteiro. E alguns criaram até impérios milionários. Mas tem muita gente trabalhando de sol a sol na expectativa de um dia também se tornar o empreendedor. E detalhe, hoje em dia a palavra camelódomo está no gosto do povo, está na memória do povo. Mas agora é chique, agora são centros comerciais e a gente está lógico. Aqui em Campinas, um lugar que todo mundo vem comprar as coisas. A gente do mundo inteiro passa por aqui, detalhe, não está em Campinas não. Tem no centro, tem nos terminais de ônibus, tem em todo lugar. Porque Goiânia é dos camelôs, Goiânia é da gente que gosta de trabalhar, gosta de ganhar dinheiro, gosta de economizar. Vamos lá? Vamos dar uma volta aqui, hoje eu estou em casa. Vamos lá, meu povo. Eu nem preciso adivinhar, nem preciso ser adivinha, mas tu gosta de um camelô. Gosto, gosto sim. Gosto de pechichar? Demais, hein? Comprar coisa boa? Isso. Eita, nós vamos comprar o que aqui? Eu vim comprar uns acessórios para o meu carro. É? E aqui é um local bom para isso? Isso, aqui é bom, o preço é bom. Põe o microfone aqui. Gosta de vir com o pai aqui? Sim. O que você gosta de comprar aqui? Muito brinquedo. Já pediu o pai? Já. Você está no lugar certo, sabia? Uhum. É, hoje é dia. É você, amigo consumidor, olha só o que você está perdendo aqui. Virei camelô, sabe por quê? Porque isso aqui é uma tradição que a gente ama. Ó, vamos comprar um radinho, olha esse radinho em retrô. Ó, está funcionando, hein? Ó, apenas R$ 150, mas você preferir, meu amigo, tem esse aqui de R$ 100, que é um charme total. Vai para o Serra Dourada, assiste o jogo, põe o radinho no ouvido aqui e acompanha tudo. É, quem é que não tem um desse? Eu tenho até hoje. Amo rádio. E ó, mas não é só rádio não. Tem lanterna, tem pilha, tem pau de selfie, gente. Isso aqui é um absurdo, né? Quem é que nunca teve um desse? Ou nunca teve vontade de ter um? Ó, telefone, interfone, gente. Gente, mouse, se você pensar, pensa aí assim, ah, eu estou pensando na garrafinha. Tem garrafinha. Tudo que você pensa tem num camelô. Quer matar a muriçoca? Mosquidadém? Tem também. Tem chapinha para cabelo também, gente, para nós deixar os cabelos lisinhos. É um paraíso, né? Quem é que não gosta? Fala para mim. Deu uma fugidinha do trabalho para vir aqui no camelô. Sim. Você gosta de comprar aqui? Gosto. É mesmo? Muito. O que você veio comprar aqui hoje? Celular. Aqui você pode escolher a loja, gente. Tem de tudo. De vestimenta, sapato, eletrônico. Tem até comida aqui, gente. É um mundo mudou mesmo, viu? Estou falando muito isso porque realmente a gente fica impressionado com tudo que tem acontecido aqui de novidade em Goiânia. Pelo jeito, você trabalha em família aí, né? Mamãe, filho e eu aqui. Nós três. Três gerações. Olha que bacana. Bem unidinho. Isso o pessoal de casa não sabe, mas camelódromo é algo de família. De família. E olha só, isso aqui, ó. É, isso aqui tá vendendo muito. Isso aqui é vendendo muito, porque o povo quer ficar chique na foto, né, não? Ficar bonito no selfie. Ó, pra dar aquele brilho, aquela coisa. Quantão desse? Esse tá custando 75 reais. O povo chora muito? Ah, nossa senhora. Com essa pandemia eles falam muito, mas tem muita gente boa pra comprar também que passa aqui. Você tá nessa vida há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Vale a pena? Vale a pena, sim. Já deu pra ajudar a família? Sim, a estrutura aqui, o serviço aqui é ótimo. A palavra camelódromo tinha incomoda? Não, não incomoda nada. Você é camelô mesmo? Sou, sim. Ah, é, arrasou. Camelô. E a gente gosta de um camelô, você via? Nossa, não. Rapaz, já cheguei aqui pichinchando. Tá quanto esse aqui? Esse fazendo hoje, 290 reais. 290, mas é barato. O que eu vi ali. Controlo remoto e duplo. Remoto, pois é. Vai pichinchar. O povo fica passando perguntando o preço? Sim. Até achar o mais barato. É claro. Tem que ser? Tem que ser, sim. Aqui perdeu um cliente e nada não, vem outro. Vem outro, mas a gente sempre, os clientes voltam aqui. Pois é, ó. Aqui, ó, vai. Quem aqui não gosta, gente? Bota a musiquinha pra mim aí, gente. Aqui tudo tem gerência, tudo é organizado, o mundo mudou. Com certeza, Jaqueline. Aqui nós sabemos que há um bom tempo o público pede isso. O cliente quer conforto. E a questão de ser camelô, porque tem nós estampados camelódromo aqui, é apenas uma alusão à questão de ser produtos mais baratos, com qualidade. E, na verdade, o que nós temos aqui hoje são empresários, lojistas, que há um bom tempo, desde 1995, tá aí na luta do dia a dia. Isso aqui é um centro comercial, um shopping, mas o povo quer camelódromo. Tem algum problema? Não. Eu acho que isso é, como o público mesmo sabe, o produto, ele tendo qualidade e a pessoa tendo conforto pra comprar espaço, é o que vai atrair estacionamento e tudo mais. É o que a gente precisa ter. E o que é o camelô? Imagina assim, da nossa história, a gente buscou um pouquinho do feirante, que ficava na rua. Então, lá atrás, em 1995, essas pessoas vieram e montaram o seu comércio. E hoje são empresários, onde possuem facção de roupa, moda praia, jeans, eletrônicos, o pessoal tem as empresas deles também. Então, assim, teve essa mudança daquele feirante de rua para a evolução de um grande lojista. E não vão parar por aqui? Acredito que não. Vamos continuar fazendo a graça. Se Deus quiser, se Deus quiser. Fazendo a graça, vem pra cá com pouco dinheiro, eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó, vou fazer umas comprinhas, porque é difícil, é corrido, mas eu tô aqui. Tchau, gente!